Salve pessoal, o Álvaro aqui E bom, o Farofa aí está com várias promoções de Hero Mart Vocês podem estar entrando no primeiro link na descrição do vídeo Tem várias formas de pagamento lá E bom, está bem no precinho aí as Hero Mart Vale muito a pena você escatar Então é isso, entra no primeiro link na descrição E aproveite aí as promoções do Farofa Gameplay Salve pessoal, o Álvaro aqui com mais um vídeo no canal E bom, nesse vídeo vamos falar sobre algumas novidades que estão por vir no gaming Antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal Deixar seu like e vamos bater a meta de 100 likes A primeira novidade aqui é que o Aranx acabou postando esse set aqui Que com certeza vai estar vindo aí no aniversário do Deiji Eu gostei bastante, bem detalhado, bem feito aí as artes do Aranx Só não gostei muito dessa mão, ficou meio bugada, sei lá Mas eu gostei bastante do resto, bem detalhado aí A armadura está bem top E com certeza vai estar vindo para o aniversário do Deiji Próxima novidade aqui é o Drop Diário Esse patch que acabou chegando aí Mais uma cai e essa cape E bom, vocês chegam aqui em alguma house do Nougat Ou alguém que tenha, vocês podem estar vindo aqui e entram aqui no portal Lembrando que esse portal precisa de 50 bonedustres para estar passando aqui E bom, chegando aqui no portal vocês precisam estar procurando O monstro Chandel of Nougat Se não me engano é seu nome Bom, chegando aqui é esse mob no caso Vocês matam ele algumas vezes aí, né? Que vai estar dropando um novo patch aí E a nova cape Que provavelmente vai ficar raro, né? Com certeza vai ficar raro E é um dos últimos itens do Nougat que vai estar chegando esse mês aí, né? E bom, basicamente é isso, né? Drop seu patch aí, é muito top ele, né? Bem engraçado aí, tem a cape também E é isso, vão ficar raro E aproveita aí e drop aí já o seu patch Bom, a próxima novidade aqui é que o Jonathan, né? Que eu comentei no último vídeo passado Ele também já buscou algumas sugestões antigas, né? Dos artistas do AQW aí Que no caso foi essa aqui do Tironios Muito top aqui, né? E provavelmente possa vir sim pro adversário desde, né? No mês de março Muito bem feito aí, bonito demais Tem essa aqui também, né? Que no caso é do Johan Ele fez esse set aqui Tem esse aqui Que tá muito top mesmo Achei bem feito, né? E pra finalizar tem essa versão feminina aqui, né? Gostei bastante Muito bonita aí, bem feita E bom, e tem outras sugestões aqui, né? Que é do Bruno, um brasileiro aí Ele fez essa sugestão aqui de set, né? Ficou bastante top na versão Legião Tem essa também aqui na versão Legião, né? Ficou bem feitinha mesmo aí Bem editado E provavelmente possa vir aí, né? Caso ele desaceite aí Ele marcou geral, né? E espera aí que venha, né? No game Tá bem feita aí, bem bonita E bom, e tenho quase certeza, né? Que essas armas aqui vão estar vindo no aniversário do Deji Pra quem não sabe aqui Essa artista criou aquelas armas, né? Que já estão confirmadas Pra estar vindo aí Ao game Ela até fez essa postagem aqui, ó De várias armas Algumas delas aqui já estão confirmadas Não sei se essa preta aqui já está confirmada Mas provavelmente Ela vem assim ao game aí No aniversário do Deji E bom, e pra finalizar aqui Mais um drop diário que eu não postei aqui, né? Acho que faz um dia já que ele chegou Essa armadura aqui, né? Se não me engano Essa armadura já veio em uma época Em 2014 Na versão Laranja, né? E bom, basicamente Vocês só precisam estar vindo nessa localização, né? E matar essa aranha, né? Muito fácil aí Bom, como eu falei Chegando aqui na localização Vocês precisam só estar vindo aqui pra frente, né? Do mapa Chegando aqui no finalzinho do mapa, né? Tem esse mob aqui No caso é o boss, né? Do mapa Vocês matem ele aí algumas vezes, né? Que vai estar dropando O novo item aí, né? Que no caso é aquelas armaduras Que eu mostrei na imagem É muito fácil aí Acho que já dropou já aqui também Muito top ela, né? Gostei bastante Bem diferente E já veio a versão dela antes Mas já ficou rara, né? Faz muito tempo De ver essa versão aí, né? Agora Como o dele drop E basicamente Esse é o vídeo, né? Eu espero realmente tenha gostado Assim que aparecer mais novidades Vou estar trazendo aqui pra vocês E é isso Espero que tenham gostado Se você já sabe Deixe seu like Se inscreva se for novo E é isso Valeu E falou